O porquê que foi o Serra a autorizar a realização do leilão num processo que cujo não tem competência para o efeito. O jurista e advogado Francisco Moteca disse ser ilegal e apressada a decisão tomada pelo Serviço Nacional de Recuperação de Ativos de leiloar 48 viaturas e outros bens apreendidos no processo do caso do SAT avaliados em mais de 2 bilhões de quanzas uma vez que não são bens expressíveis ou deterioráveis como Eduarda Rodrigues, diretora do Senra, justificou em entrevista à televisão pública de Angola. Este processo de anúncio deste leilão considera um procedimento ilegal porque não obedeceu a tramitação, o ritualismo legal. Ora, a avaliação dos bens do Major Pedro Lussar não ficou clara pelo próprio Senra não notificou os advogados do processo não ficou clara e os próprios arguidos nem sequer foram notificados sobre essa questão em concreta pelo fato da incoerência e falta de desarticulação quer no anúncio, quer no procedimento deste leilão que eu mesmo considero ilegal. O Senra leiloou, pôs à disposição, 48 viaturas ou veículos motorizados a leilão de todo o processo. Está avaliado em 2 bilhões e 220 milhões de quanzas. Moteca salientou que o Senra, na qualidade de órgão que autorizou o leilão, não tem legitimidade para o efeito e diz haver uma cumplicidade do juiz relator do Tribunal da Relação no processo. Até o presente momento, o porquê foi o Senra a autorizar a realização do leilão num processo que cujo os serviços nacionais de recuperação de ativo não têm contência para o efeito. Nós não entendemos o porquê que o Tribunal permitiu, no caso em concreto, a realização do leilão num processo cujo a competência é do Tribunal, no caso do Tribunal da Relação e não do Senra. Nós não entendemos o porquê que o juiz relator deste processo permita a autorização da realização do leilão após a prolação do acordo. Francisco Moteca assegurou que os advogados do processo Caso Lussat irão escrever nos próximos dias a ordem dos advogados da Angola para solicitar o afastamento da diretora do Serviço Nacional de Recuperação de Ativos Eduarda Rodrigues Neto, junto do Conselho Superior dos Magistrados do Ministério Público, por esta atropelar a lei e prestar um mau serviço aos angolanos.